Hernanes, bate com efeito na bola nas mãos do Kavikiole, tá aí o Kavikiole. Lançamento na frente com Ademir, olha o Ademir, arriscou dali, tocou pro gol, gol! Foi esperto Ademir, como é esperto Ademir, ela toca do Maílson, que desesperado, vê a bola morrer dentro do gol. Que presença de espírito do 10!